Uma população que está envelhecendo rapidamente, com o número de nascimentos em queda e grandes gastos com proteção social. O Brasil do presente é uma das principais justificativas para a aprovação da nova Previdência e, consequentemente, a garantia do sistema para o Brasil do futuro. Essa reforma ousa, inclusive, propor uma mudança do sistema de repartição para o sistema de capitalização. É um momento certo, um momento oportuno. É um momento em que o tema da Previdência se precisa aprofundar. Entre os principais pontos da nova Previdência está a definição de uma idade mínima para aposentar, de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, com contribuição mínima de 20 anos. A nova Previdência cria alíquotas progressivas, que se aplicam tanto aos servidores públicos quanto aos trabalhadores da iniciativa privada. Os trabalhadores da iniciativa privada, que podem receber de aposentadoria, no máximo, o teto do INSS, vão contribuir com alíquotas que variam de 7,5% a 11,68%. Já a contribuição dos servidores públicos pode chegar a até 16,79%. O nosso sistema é injusto. As regras para os mais pobres são mais duras, muito mais duras, do que para os segmentos de renda média e renda mais alta. Quem trabalha no campo terá idade diferenciada de aposentadoria, de 60 anos para homens e mulheres, com 20 anos de contribuição mínima. Os policiais civis, federais, agentes penitenciários e sócio-educativos poderão se aposentar aos 55 anos. A idade valerá tanto para homens como para mulheres. Pela proposta, a partir dos 60 anos, os idosos em situação de vulnerabilidade social vão receber R$ 400,00 de benefício de prestação continuada, ou BPC. A partir de 70 anos, o valor sobe para um salário mínimo. Na avaliação do Banco Mundial, para que a economia brasileira cresça de forma rápida, é preciso fazer um ajuste fiscal, começando pela nova Previdência. Existe uma geração grande de jovens entrando no mercado de trabalho que não têm emprego, e nós temos dever com essa geração de fazer o Brasil crescer sustentivamente para poder gerar emprego. Também presente ao seminário organizado pelo IPEA, o secretário de Previdência Social, Rogério Marinho, afirmou que o governo vai defender a nova Previdência na integralidade, ou seja, da maneira como foi apresentada a Câmara dos Deputados. Marinho disse que o governo precisa primeiro reequilibrar as contas públicas, para em seguida atender as principais reivindicações da sociedade, como mais investimentos em saúde e educação. É imprescindível que nós façamos esse ajuste fiscal, principalmente para que a população mais pobre do nosso país, a população mais vulnerável do nosso país, volte a ter a presença do Estado nas suas vidas.